Oi fofinhos, fiquem ligadinhos que o desenho volta já já. Ninguém consegue ser tão atrapalhado e tão divertido. Ele afronta as maiores confusões. Chaves, a alegria da criançada. Diariamente, às cinco e meia da tarde. Quem gosta de Danete, se levanta. Toda manda se levantar para Danete, Danete. É bom, é bom, é bom. Levantamos todos para Danete, Danete. O crime cremoso que ninguém resiste. Se seu título de eleitor foi emitido com erro no nome e na data de nascimento, ou com falta de algum dado, ainda assim você poderá votar com ele. Você terá de corrigi-lo depois da eleição. Pé de moleque, leque, leque, pula, pula, amarelinha, pula, sem si. Peça para o papai e para a mamãe o novo disco da Mariane, Se Anda, já renda em LP e cassete. VNG, Arinhona, SBT. Solta o seu sonho. É a programação infantil do SBT. A criança faz o show. Vem que é bom.